Se você depende do seu trabalho para viver, tem muitos motivos para lutar. 1. Lutar contra a lei da terceirização que acaba com os direitos trabalhistas. 2. Lutar contra a reforma da Previdência. Querem te obrigar a contribuir por 49 anos para poder se aposentar? 3. Lutar contra o fim dos programas sociais como o Bolsa Família e o ProUno. 4. Lutar para que não cortem ainda mais os direitos das mulheres. Nesta sexta, pare. Todos a greve geral. 3. Lutar contra o fim dos programas sociais como o Bolsa Família e o ProUno.